Tudo que você precisa para resolver todos os problemas do Fightcade, você entender como ele funciona de verdade, é esse o tutorial. Várias pessoas têm pedido para me fazer um tutorial do Fightcade 2 e eu fui dar uma olhada nos tutoriais existentes. Muitos faltam coisa, uns é só um pedacinho aqui, um pedacinho ali, a maioria eles não sabem te ensinar a configurar porque agora mudou bastante e alguns estão mentindo, então a coisa está bem crítica mesmo, então por isso que eu resolvi estar fazendo esse tutorial aqui avançado para você, entendeu? De uma forma simples que qualquer um vai conseguir realizar. Então já deixa seu like no começo do vídeo para o YouTube estar entregando para todo mundo, beleza? Então vamos lá. Primeiramente, eu já vou começar excluindo a minha pasta aqui do Fightcade, vou clicar com o direito aqui e deletar Primeira coisa, você vai baixar o Fightcade Quando você digitar Fightcade, você já vai vir para essa tela, logo de cara já tem já o download aqui, né? No meu caso eu vou baixar para o Windows, mas você pode baixar tanto para o Mac quanto para o Linux Você clica, automaticamente ele já começa a baixar, baixou? Você vai instalar Então beleza, ele vai abrir essa tela para você e é só dar um ok Ele vai começar a instalação Ele vai pedir para instalar o DirectX Não vai funcionar, se você não instalar, não vai funcionar o Fightcade Então é de extrema importância você instalar Caso ele não acione no seu PC, você vai ter que baixar manualmente e fazer isso Mas eu acredito que sempre ele vai fazer isso automaticamente para você É um problema que teve antigamente, mas hoje em dia já está resolvido Vamos avançar Ok, concluído Foi instalado, ele já avisou aqui para mim Então se você baixou, né? Agora eu vou deixar o link para vocês Para vocês baixarem o download automático Vocês vão clicar Ele vai baixar Então beleza, você baixou o arquivo, né? Então você vai copiar esse arquivo Ou vai arrastar ele para a sua pasta Do Fightcade No emulador Vou colar a pasta aqui E eu vou extrair ela aqui Agora eu posso deletar Beleza Agora já vai estar tudo funcionando Então beleza, né? Já baixou o Fightcade Já instalou Já colocou as RAW na pasta Então vamos agora abrir o Fightcade Se você não tem uma conta É só seguir os passos Que eu vou criar um aqui agora para mim Que eu vou passar a usar ela agora Vou separar aqui Vou colocar o SG Então eles já criaram a conta Eu acredito que agora nem precisa mais De confirmar o e-mail, né? Beleza Criou uma nova conta Criou uma nova conta para mim Já está até a minha logo aqui Do canal Na engrenagem Em configurações Aqui em games O Smoke Input Lag Se ele não tiver em automático Você coloca em automático Por quê? Antigamente a gente configurava no GGPO O zero E ficava muito bom Mas isso na versão antiga do Netcode Na nova agora Essa nova agora do Fightcade 2 agora Só funciona bem no automático Então isso aqui é um dos maiores problemas que tem Quando você vai jogar online Se ele não tiver no automático Você vai ter problemas muito sérios Antigamente as pessoas usavam Então tem algumas pessoas que podem vir aqui Dos mais antigos E ativar aqui o zero ou o um Algumas pessoas usavam o um A maioria usava o zero Mas agora automático Está bacana Essas opções aqui Eu não recomendo você ativar Nenhuma delas Essa daqui é frescura Wi-Fi e VPN Ou seja Você tem que jogar com quem fica bom Você não pode distinguir o seu adversário Por Wi-Fi ou VPN ou qualquer coisa Jogue com ele Se não ficar bom E você não gostar Não jogue mais Apesar que eu não importo com isso Aqui eu vou deixar Essas notificação aqui Ligada Você clicar na lupa Vai aparecer aqui Algumas listas de jogos aqui De alguns estilos aqui Separados aqui Eu vou abrir aqui A sala que tem mais aqui no meu canal Aqui O pessoal mais gosta de assistir os vídeos aqui Eu acho que é o que mais está tendo aqui É esse jogo aqui Então eu vou abrir ele Está vendo que agora Ele está baixando automaticamente O jogo para mim Uma coisa que eu quero explicar Quando você for baixar a mão automática É que aqui Aqui eu baixei Aqui eu vou testar E vou abrir o jogo Só que tem um detalhe Por exemplo O cofre já é maior Você clicou aqui Ele vai começar a baixar Aí se você Caso entrar aqui na sala E for entrar no jogo Se você clicar aqui Para entrar no jogo Ele ainda não entrou Por quê? Porque ele ainda não terminou de baixar Você vai poder usar Três jogos aqui Você vai poder deixar Três jogos aqui na lateral Para você acessar De maneira rápida Então eu vou colocar Mais um jogo aqui Vou colocar aqui O X-Men Ele vai baixar o jogo também Baixando o jogo Então aqui É a quantidade máxima De jogo Que eu consigo colocar Caso Eu não queira mais Esse jogo Queira outro jogo É só eu vir aqui E clicar Agora eu também vou mostrar Uma das principais configurações Que se você Configurar errado Vai ser uma experiência Muito ruim Você não vai gostar Do jogo Vai dar lag Vai travar Eu dei uma olhada Em vários tutoriais E a maioria Te ensina errado Tem jogador Que reclama do emulador E te ensina A configurar Então por isso Que eu preciso Que você deixe o like E comenta Compartilhe Os seus amigos Tem muito problema No fightcade Então se você compartilhar Nós vamos acabar Com esse problema De um jogador Se beneficiar Por conta Que o outro jogador Está mal configurado Em vídeo Nós vamos desativar O Vsync Tudo Tudo aqui Você vai desativar Aqui Na primeira opção Você vai encontrar O DirectX Se seu computador For ruim Você vai ter que usar Aqui O SoftFX Caso O seu computador Seja 1.3 Com 4GB de memória E já tiver Uma placa de vídeo Ou não De 1.3 Para cima Beleza Então você pode Colocar o DirectX 9 Beleza Configurou Vem em vídeo Aqui Você vai desabilitar Tudo E aqui na configuração De vídeo Eu coloco Aqui Porque fica bonito E roda bem Se o computador Suportar Você pode colocar Aqui Caso Seja um dual core Com 4GB De memória Você deixa Onde que estava Que é o primeiro Aqui De cima Que é essa imagem Que fica um pouco Ruma Aqui no Stretch Eu deixo No Full Tem o normal E o correto Que é o correct Eu uso no Full Porque eu gosto Mas então aqui É uma questão De gosto Tem gente Que diz Ah Se não jogar No normal E no correto Você não vai conseguir Jogar o jogo bem Mentira Aqui Nessa opção Eu vou deixar O display Overlay Mesmo Aqui Eu vou deixar Desabilitado Eu vi Pessoas aí Mandando ligar Aqui Cara Não liga Beleza Windows Aqui Você vai deixar No alto Windows Size Aqui Eu recomendo Você deixar A resolução Do seu monitor Ou a maior Que eu acredito Que essa É a maior Agora no FateCade Aqui Vamos deixar Habilitado O display Vamos deixar Aqui O display Mais o FPS Que vai aparecer Já aqui No canto E essa opção Aqui Você deixa ligado Para quando você For jogar Uma partida Que não for ranqueada Para você conseguir Ver o seu placar E o placar De seu adversário Se você não marcar Você não vê Então vamos marcar Aqui Você configura O controle Se você apertar Você clica Duas vezes E aperta O botão Aqui eu vou apertar No teclado Agora Agora A gente Vamos fazer Uma configuração Na placa de vídeo Ela é importante Você fazer Para que não Gere um lag Se você usa Ou AMD Ou Nvidia Nas duas opções Você vai ter que encontrar O seu jogo No caso Da AMD Tá aqui O meu FateCade Eu vou entrar nele E nas configurações O Vsync Eu vou desativar Nenhum jogo Você deixa O Vsync ligado Eu desligo tudo Nesse jogo Não precisa de nada Nenhum jogo Eu uso Ligando esses Recursos Então se eu fosse você Eu também não usava Mas o Vsync Ele é recomendado Você desativar Ele Então desativa Que isso aqui Vai Meio que dar uma Fodida Na conexão Você fazendo todo Esse processo Você vai instalar Vai baixar a ROM Vai jogar Sem lag Não vai ter lag Vai configurar Tudo tranquilo Vou entrar aqui Novamente Como você pode ver Ele já gravou Então eu já Acabei de entrar Aqui agora Ficou aqui As salas Que eu deixei Ele grava Tudo Então eu já estou aqui Se eu quiser jogar Eu coloco Verde aqui Eu posso chamar Clicando duas vezes No jogador Então ele vai me dar Todas essas opções Aqui Que são uma FT2 FT3 FT5 FT10 FT20 E para você jogar Fora do ranking Então quando você Clicar aqui O jogador Vai ser notificado E ele vai aceitar A partida Caso alguém Chame você Vai te chamar E vai aparecer Aqui Para você aceitar Então não tem mistério Então aqui Você vai jogar Tranquilo Então se você Chegou até aqui Conseguiu concluir Todos os passos Com certeza Você agora Vai jogar Um jogo De qualidade Então já Deixe seu like Comenta aí Se tiver alguma dúvida Você pode perguntar Que eu vou estar Respondendo todos os comentários Vamos ajudar Todo mundo A gente está Resolvendo aí Os problemas Que tem aí No emulador E esse tutorial Vai ajudar todo mundo Então Um beijo no coração E tchau